Quais são as quatro atitudes mais efetivas quando você tiver que gerir um conflito entre duas ou mais pessoas? Vem comigo na reflexão de hoje. Onde há vida, há conflito. Os conflitos são oportunidades para que a gente possa aprender e se desenvolver. Mas, em essência, não era assim que eu via há alguns anos atrás. No início da minha carreira profissional, quando eu vivia uma situação de conflito com alguém, eu queria vencer a outra pessoa, argumentando, mostrando o meu ponto de vista, querendo desmontar o ponto de vista da outra pessoa, o que aumentava ainda mais o conflito. Por vezes, dependendo da outra pessoa, que ela tinha mais informação, tinha um nível de autoridade maior, eu engolia seco, dando para a pessoa a sensação que ela tinha vencido no conflito. Mas, a verdade é que, em mim, a raiva continuava e aquele conflito permanecia, fazendo com que outras situações ali na frente surgissem novamente. Quando eu assumir a posição de um líder de equipe, no início, na minha primeira experiência de liderança, quando duas pessoas da equipe tinham conflito, eu não sabia direito como conduzir isso. E isso me impediu, muitas vezes, de resolver as coisas com mais assertividade. É claro que, ao longo dos anos, fazendo cursos sobre gestão de conflito, lendo livros sobre o tema, eu acabei aprendendo e praticando muitas vezes, o que hoje se tornou algo bem mais fácil de lidar. Portanto, eu quero compartilhar com vocês aqui quatro atitudes que, se você tiver, você facilita no processo de gestão de conflito com uma ou mais pessoas da sua equipe. A primeira atitude é a seguinte, criar um ambiente para que a pessoa possa se sentir compreendida. É quando você faz perguntas para a pessoa falar sobre como ela vê a situação, como ela está se sentindo em relação àquela situação, e qual é a sua verdadeira necessidade naquele contexto. Quando você cria esse ambiente de segurança e a pessoa pode se manifestar, ela se sente compreendida, automaticamente as coisas se acalmam dentro dela. E isso é fundamental. Você já deve ter percebido que, quando você está em conflito com alguém, tudo que você mais quer é que a outra pessoa te compreenda. Portanto, quando alguém faz esse papel, ajuda. Por isso, que muitos bons amigos, ou seja, quando a gente tem um papo com o nosso melhor amigo sobre uma situação de conflito, o simples fato dele escutar e nos entender já alivia a sensação que temos. O segundo passo, ou seja, a segunda atitude a se ter, é ajudar a pessoa a refletir sobre a perspectiva da outra pessoa. Ajudar a pessoa a perceber que tem a parte dela, é verdade, como ela está vendo a situação, mas também tem como o outro ver a situação, como o outro sente a situação e qual é a necessidade do outro nessa situação. Então, criar um ambiente onde a pessoa possa refletir sobre esses aspectos faz com que ela inconscientemente se dê conta. É verdade, o outro pode ver diferente, pode estar se sentindo diferente e pode querer uma coisa diferente de mim. Às vezes, até a mesma coisa. Mas, ao refletir sobre isso, cria, então, um espaçozinho de curiosidade sobre a perspectiva da outra pessoa. A terceira atitude é ajudar a pessoa a se dar conta que, de alguma forma, quer seja fazendo algo ou porque deixou de fazer, ela também ajudou a construir essa situação de conflito. Veja, quando eu não digo nada, quando eu não faço nada, por vezes, acabo criando um conflito. E, às vezes, por dizer algo ou fazer algo, também cria um conflito. Então, aqui é basicamente ajudar a pessoa a refletir sobre o que você fez ou deixou de fazer que ajudou a criar essa situação. Existiria algo que, se você tivesse feito antes, a situação estaria diferente? Ou seja, ajudar a pessoa a refletir que, de alguma forma, ela participou da criação do problema. Quando a gente se sente parte do problema, é mais fácil queremos ser parte da solução. Por isso, é fundamental esse terceiro passo. O quarto e último passo é estimular a pessoa a pensar na possibilidade de conversar com a outra pessoa e entender o que a outra pessoa realmente pensa, como ela se sente, o que ela realmente precisa, para construir uma solução em conjunto. Aqui, às vezes, nem sempre da primeira vez a pessoa já topa fazer isso. Mas, dependendo de como foi a conversa, pode ser que ela fique estimulada. É verdade, acho que eu tenho que conversar com fulano para entender melhor o ponto de vista dele ou dela e, a partir daí, a gente criar uma solução. Quando isso acontece, é hora de colocar ambas as pessoas para conversarem juntas. Lembre-se, a primeira parte, conversas individuais, seguindo esses quatro passos. Quando ambas estiverem preparadas para terem uma conversa, é hora, então, de convidar e estimular que elas se encontrem e conversem sobre o tema. Às vezes, sob a sua supervisão, se você é o líder de ambas as pessoas. Assim, você pode resolver conflitos com muito mais facilidade. Com um pouquinho de método, um pouquinho de psicologia humana, ajuda bastante. Esse é um tema tão importante que ele faz parte de uma EAD, de uma experiência de aprendizagem à distância que nós criamos aqui na Norte, chamado Equipes Contemporâneas, onde tem 70 aulas e um dos temas, uma das aulas, é sobre gestão de conflito. Lá, não só eu ensino o passo a passo de como fazer, como também demonstro, em uma situação real, de como fazer a gestão de um conflito entre duas pessoas de uma mesma equipe. Quarta-feira que vem, te espero aqui com um novo conteúdo, com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.